Olá, hoje primeiro de outubro, terça-feira, que dia marcante porque entramos no último trimestre da meditação de 2024. Tem sido um prazer para mim estar aqui com você cada dia deste ano e eu espero que esses últimos três meses, especialmente o mês de outubro, continuem sendo dias maravilhosos para a nossa comunhão com Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnaçale e o título para hoje é Na Corda Bamba. Texto, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Jó 31, 6. Nick Palenda é um acrobata ousado e destemido que em 2014 bateu dois recordes ao se equilibrar sobre uma corda inclinada a 19 graus, caminhando entre dois enormes arranha-céus com os olhos vendados. Essa façanha não foi a primeira para ele, já que Nick havia cruzado anteriormente o Grand Canyon do Colorado e as cataratas do Niágara de maneira semelhante. Os familiares de Nick têm uma longa tradução como funâmbulos. É isso mesmo, funâmbulos, equilibristas que andam em corda bamba. E Nick realiza suas proezas com o apoio deles. Mas, essa atividade é perigosa e sete membros da família Valenda já perderam a vida enquanto se equilibravam sobre a corda. Assim como Nick, precisamos encontrar o equilíbrio em nossa vida espiritual. Sem equilíbrio, corremos o risco de cair em extremismos, desviando-nos daquilo que realmente importa. Devemos avançar pela corda de nossa existência com o apoio e a orientação de nosso Pai Celestial, seguindo suas palavras e mantendo-nos firmes em sua presença. É imprescindível que mantenhamos todas as nossas faculdades em equilíbrio, de modo que nenhuma delas seja negligenciada em detrimento de outra. Jó, um homem que atravessou a vida com todas as dificuldades imagináveis, é um exemplo de alguém que se equilibrou sobre a corda bamba da vida com coragem e determinação. Ele andou diariamente com o Senhor, buscando ser íntegro e fiel, mas sofreu os ataques do inimigo e enfrentou dores físicas e emocionais. Sua história está na Bíblia para nos lembrar de que Deus está sempre ao nosso lado, mesmo quando não o vemos. O testemunho de Jó e de tantos outros personagens bíblicos nos lembra que a vida pode ser complexa e dolorosa às vezes, mas devemos manter a fé e a esperança mesmo nas tribulações. Devemos confiar que Deus está no controle de tudo e que Ele tem um propósito e um plano para a nossa existência, mesmo quando não conseguimos entender ou ver claramente. Assim como Jó, procure manter-se equilibrado e perseverante em sua fé, buscando a Deus e confiando em sua sabedoria e amor para guiá-lo através dos desafios da vida. No fim, tudo dará certo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos a mantermos um equilíbrio entre todas as questões importantes da vida. Ajuda-nos a confiarmos em Ti e abençoa-nos, Pai, na nossa caminhada. É o que eu te peço em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço e até amanhã. Amém. Amém.